Hoje eu vou contar pra vocês por que eu, Karine, não acredito em tratamento à distância. Algumas vezes as pessoas ligam aqui no consultório e elas perguntam se eu faço esse tratamento, se eu faço consulta online. Bom, são pessoas que normalmente moram em outra cidade, em outros países e infelizmente a resposta é não. Não tem como fazer essa consulta online. Para o hálito isso é impossível. Para uma restauração dental também, para qualquer outra queixa dentro da odontologia e até mesmo dentro da medicina eu vejo isso de uma forma bem complexa. Sabe por quê? Como que eu vou propor pra você pra fazer uma consulta online? Você vai me contar tudo. Mesmo que eu faça todas as perguntas que eu já faço na minha anamnese, né? Nas minhas perguntas aqui presencial, de forma presencial, você vai me contar. Você vai me contar, a gente vai ficar conversando bastante tempo. Só que eu não vou conseguir te avaliar, eu não vou conseguir te examinar. Então, o exame da boca, o exame clínico, ele é fundamental. O exame de saliva, ele é mais fundamental ainda e o exame do hálito também. Ou seja, na verdade, anamnese, exame clínico, exame de saliva e exame do hálito, eles são fundamentais de forma presencial. Eu, Karine, particularmente, não gosto e não faço. Por exemplo, um acompanhamento que, por exemplo, o paciente já vê e já fez a consulta presencial e se ele precisar te fazer, conversar comigo alguma coisa, tocar uma mensagem pelo WhatsApp, ok. Mas continuar fazendo, por exemplo, esse controle à distância, eu acho muito difícil. Porque vai ser só um relato. Então, como é que eu vou saber se você está relatando, é o que eu estou vendo? Então, isso é muito, muito, muito confuso e muito complicado. Então, eu prefiro a consulta presencial, tá? Na verdade, não vou pela consulta online jamais. Alguém, assim, às vezes pergunta assim, Karine, é isso, isso e isso? De vez em quando, não é consulta que eu faço, mas assim, eu dou uma orientação. Olha, você vai entrar o profissional para você procurar. Mas consultar, receber fotos, o que você acha que é isso? O que você acha que é aquilo? Eu não respondo. Eu não respondo por causa, olha, você acha que você pode procurar um profissional. Porque uma foto é uma foto, uma visão clínica e um exame necessário é outra situação. Então, a gente não consegue ter um diagnóstico muito preciso. Ah, Karine, mas baseado nas queixas que eu tenho. Se você pedir algum exame de laboratório ou pedir algum de imagem, a gente consegue detectar? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, eu não faria essa consulta online, tá? O tratamento da halitose, ele é muito simples, o diagnóstico também é simples, mas ele precisa sim ser presencial. E não tem como, não é possível fazer uma verdadeira, presta atenção, verdadeira consulta do hálito, tá? De forma online e fazer o tratamento de forma que a gente vai pensar assim, ah, se eu vou tratar a saliva, ah, se eu vou tratar a limpeza da língua. Não é, é um conjunto de tratamento. Então, não tem como eu falar assim pra você, olha, a minha consulta, porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas quanto que é o tratamento? Não tem como passar valor de tratamento por telefone, porque como cada caso é um caso, então como é que eu vou saber qual vai ser o problema? E aí, não tem como eu colocar tudo na mesma caixinha, por exemplo, assim, ó, a consulta com o tratamento, vamos supor, tantos reais. E aí, você pode pagar da forma tal e tal e tal. Como que eu vou prometer isso pra você? Ou eu vou arcar com todo aquele prejuízo, porque se eu prometer pra você que eu vou te tratar, eu tenho que te trutar. E aí, se você tem que fazer um tratamento de canal, se você tem que fazer um tratamento da gengiva, se você tem que fazer uma restauração, se você tem que fazer uma cirurgia. E aí, ele vai tá incluído nesse plano de tratamento? Porque o tratamento da litose, ele é isso, ele não é só vir aqui, olhar e de repente, ah, tem umas gotinhas aí na boca, um remédio e você vai embora pra casa e você vai ficar tratado. Não, a litose é muito complexa, gente, não é assim, é, eu vou prometer pro paciente que eu vou tratar ele em uma, duas, três sessões. Eu não tenho certeza disso, na verdade, na vida a gente não tem certeza de nada. A consulta é simples, dura duas horas, aí a gente levanta tudo que precisa te levantar, ou seja, eu vou ter tudo que eu preciso saber. E aí, eu vou fazer esse plano de tratamento e aí a gente vai fazer esse tratamento. Então, o tratamento é simples, mas ele é simples mediante aquilo que a gente precisa fazer. Não é simples da forma que, ah, fechei os olhos, pisquei e o tratamento já acabou, não. Então, não tem nada assim, ó, a varinha de condão bateu e eu vou resolver o seu problema. Isso nem comigo, nem com outro profissional. Fora isso, o exame de saliva, ele tem que ser feito no consultório. Então, não adianta nada eu fazer o exame de saliva, mandar avaliar em outra cidade, quanto que tem de quantidade, como é que tá a qualidade, porque a saliva, ela modifica durante o tempo. Esses dias, minha secretária tava falando pra mim que uma pessoa ligou aqui no consultório e falou, Ah, mas não faz o exame de saliva por fora, né? Eu mando, você me manda o frasquinho e aí eu faço o exame de saliva. Ela até riu, falou assim, o meu paciente, e aí? A saliva, será que ela vai continuar do mesmo jeito, né? Ela não vai apodrecer, ela não vai ter alguma alteração? E essa é uma dúvida constante. Então, quando a gente realmente existe exames de saliva, por exemplo, pra dosar hormônio, pra dosar outras coisas que a gente precisa avaliar através da saliva, aí sim, tem os tubos específicos, a gente não nesse caso, pra outros casos da situação, normalmente a medicina que usa mais os exames salivares, tá? E aí, tem esses frásticos específicos com reagentes específicos, tem o tempo certo pra esse tubo chegar lá, tem uma orientação toda certa pra seguir, pra esse exame realmente ter valor, porque assim, uma amostra errada da alteração, é claro, no resultado do exame. Então, são pra avaliar normalmente hormônios, e aí a gente manda pros laboratórios, igual o Goenia não tem, a gente manda ou lá pra Minas, ou pra São Paulo, então, não é tão simples assim. Ah, porque eu vou avaliar as bactérias da boca, tá? Mas não, não adianta, eu preciso avaliar na boca. E eu nem vou, quando você vem pra consulta, eu nem vou te dizer, olha, você tem estreptococcus mutus na sua boca, você tem qualquer um, você tem qual o problema? Eu não vou saber, não vou verificar isso, nenhum cirurgião dentista vai verificar isso em consultório, que tipo de perfil bacteriano que você tem na gengiva, na boca. Não precisa disso pra gente tratar a litose. A gente trata a litose de uma forma muito mais simplificada. é complexa no sentido da gente, tipo assim, acreditar em milagres, que a gente vai resolver de uma hora pra outra, que vai bater a varinha de condom e pronto, acabou. Aquele tratamento fixo? Não, não é isso. Ela é complexa no sentido da gente fazer acompanhamento. Então, o paciente, ele começa uma consulta comigo, presenciar e não terminar de forma presencial. A gente vai levar um tempo pra fazer esse tratamento. Então, cada caso é um caso. Tome cuidado com essas promessas milagrosas que se vê por aí. Tome cuidado com as promessas dos produtos para controle do mau hálito. Porque prometer, tratar o mau hálito, tirar a litose e clarear os dentes, se você observar, todo produto promete isso. O sonho seria de todo mundo, né? Um dente branquinho, branquinho e uma boca muito perfumada. Tá bom? Se esse vídeo foi útil pra você, deixe o seu like. Se você não gostou, não tem problema, pode dar esse like também, tá bom? Um beijo grande e continue me seguindo aí no YouTube ou no Instagram se você gosta do meu conteúdo. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!